Estamos muito emocionados, tá simponente, né Lidy? É, você sempre é emocionada, né? A Pri tá com medo, Lidy? A Lidy. Tá com medo? Eu tô morrendo, hein? Ai, e você, Matheus? Não tô. Não tá? Então. Gabriel, você tá com medo, Gabriel? Não. Você, Bri? Não, também? A câmera aqui é nova. Olha as vó medrosa lá. Dá tchauzinho, tchauzinho. Dá tchauzinho, dá tchauzinho. Tchau. Bem, iremos começar. Olha o nosso percurso. Ele é muito... Tem um looping ali, ó. Uou! Uou! Vai no cima. Vamos lá. Nossa, muito emocionante vai ser. Cinco! Vamos ter a rua na perna. Quatro! Três! Dois! Zero! Tá entrando o jeito. Zero! Bem, gente, estamos aqui em Shangri-La. Na praia... Na praia de Shangri-La. Em Floraz, nos Estados Unidos. Em Santos. Pelados em Santos. Agora a gente tá com roupa pelada, a gente tava aqui agora. De tarde. Uuuu! Olha lá, Lidy! Olha o looping! Uuuu! 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 Agora vai descer, vai descer! Uuuu! Uuuu!!! Uuuu! Uuuu! Para você, para você! Caraca maluco! É quase um hop e ride! É quase um hop e ride! Manivela, 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 manivela. Olha a Pri. A Pri tá com medo, tia. Eu não tô, não. Eu tô. Olha a cama elástica ali embaixo. Uuuuuh. Obrigada. Agora é o Toi Toi. Agora vai descer. Ahhhhhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhhhhhhhh. Opa, não passou, viu? Ah, me agarcando cara. E aí, arca os braços na hora que for descer, tá? Tá bom. Tá bom, tia? É só os grandes que gritam aqui. Ai, que delano! A lombada, a lombada! Acabou! De novo, de novo! Vem, fica aqui, fica aqui. Tchau!